Aí resumindo a história, aí minha mãe virou e falou assim, ó, tem uma moça que tem uma esquete de limpeza, que a minha amiga é um casal de amigos dela que morava lá em Canérica, só que é outra cidadezinha, tipo assim, 40 minutos de onde eu tava. Você quer ver se você faz um part-time com eles até você arrumar um emprego? Eu ia mandando currículo, preenchendo coisa pela internet o dia inteiro. Falei, meu, quero, tô sem fazer nada, falei, não sei lavar um copo, mas vou, porque não tem opção, eu vou ficar sem trabalhar, né, sacanagem. Meu, na época não tinha construção, eu tentei na construção, tentei na carpintaria, tentei em um monte de coisa, não tinha, cara. Tipo assim, tinha, ó, semana que vem a gente vai ter um projeto que lá é muito assim, né, pega uma coisa, faz, termina, aí você fica sem uma semana sem, depois outro trabalho pega, você ganha bastante, mas não é muito fixo. Falei, meu, daqui duas semanas, eu já tô duas semanas sem trabalhar, falei, quer saber, vou lá pra casa da mulher da faxineira lá, ver o que ela tem pra mim. Aí cheguei lá, né, com o carrinho que eu tava, que eu tinha comprado, cheguei lá e falei assim, olha, eu contei a história pra ela e ela foi muito gente boa comigo, esse casal. Falou assim pra mim, não, fica aqui em casa então, já que você tá sem trabalho, dorme aqui, tem um quarto, olha, nunca me viro. Primeira coisa que deu certo, né? Não, primeira coisa, nossa, qualquer casa agora eu ganhei, do nada, burro. Não, aí me falaram assim. E eles eram brasileiros, desculpa, eles eram brasileiros? Brasileiros, do Rio de Janeiro, também, do Rio de Janeiro. Aí falou assim pra mim, eles já moram lá quase 30 anos, falou assim, olha, você vem fazer a limpeza com a gente, né, você vai vir de help. Falei, ok, qualquer coisa tá ótimo pra mim. Não sei nem o que é help, mas já é tudo certo. Aí ela falou, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, não sei o que, a limpeza, eu falei, beleza. Aí eu liguei pros meus primos e falei, olha, eu vou ficar aqui porque realmente não, vou ficar aí fazendo o que? Até surgir uma coisa, eu vou ficar aqui, a mulher falou que posso dormir aqui, beleza. E fui limpar a casa com esse casal, meu filho do céu. A gente limpava a casa, assim, ó, próxima casa, bora, corre, e não sei o que. E eu limpava cinco casas, quatro casas, seis casas, num dia. Nossa. Imagina, eu que nunca tinha varrido um chão. Minha pergunta aí, você faz essa pergunta agora, você que não varria um chão, o que você fazia na faxina? Qual era a tua função? Tirava pó com aquele sorriso. Cozinha em banheiro, eu cheguei nem tocar, nem tocar ainda, porque eu falei, não, eu só tô nessa velocidade no pó. Imagina se eu pegar a cozinha, vai ser um dia na cozinha pra eu conseguir terminar. Não, porque quando você não tem experiência de falar, limpar a casa é fácil, mas aqui é diferente. No Brasil, água, sabão, detergente, esferra tudo, joga água, puxa, tá limpo. Aqui não, sprayzinho daqui é esse sprayzinho, viu? Aqui é outro sprayzinho, ali é outro sprayzinho, outro sprayzinho. São mil sprayzinhos pra mil coisas. Aí eu falava, meu Deus do céu, não tô entendendo esses produtos nada. Ela falava, vai o plaid, o plaid. Eu falava, o que é plaid? Não é que é um negócio de madeira? Tudo lá é madeira, madeira, madeira. Os americanos de lá, muito antigo, aquelas casas cheias daqueles móveis gigantescos. Não, lindo, mas assim, parecia que eu tava dentro daqueles filmes da roça, da roça da americana, sabe? Enfim. Cabeça de bicho pendurado. Aí no primeiro dia foi péssimo, no segundo dia foi horrível, no terceiro dia foi melhorando. Assim, uma semana já tava bem grato, meio que rápido. E aí a moça, tadinha, esse casal que me deu essa oportunidade, eles não falam, até hoje não falam muito bem inglês, não dominam muito bem a internet, ainda fazem marketing de cupom, de panfleto, de geladeira. Falei, nossa gente, mas tem YouTube, tem, como fala? Instagram. Aí eles, nossa, eu não sei mexer. Aí eu comecei a ajudar eles a mexer. Onde é que entrou a chave do negócio? Ela, tadinha, queria que eu enviasse, escaneasse um imposto de renda dela, pra acho que o contador, ou pra etnia-bloc, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou escanear, ela me deu os imposto de renda dela. E aí eu, assim, eu olhei o imposto de renda, ela me deu uma folha. Não tem nem como não olhar. Não li, mas assim, tava muito... Aí eu li assim, 380 mil dólares. Eu fiz assim, ó. Oi? Eu fiz assim, falei, não dá assim 380 mil? Tem algum número errado aqui. Não, eu peguei outro imposto de renda. Tem um zero a mais aqui. Não, eu peguei outro imposto de renda, tinha 320 mil. Aí eu peguei outro, porque ela me deu um negócio cheio de imposto de renda. Eu falei, eu falei, vem aqui, pelo amor de Deus, comecei até a passar mal. Eu falei, como é que você atende disso aqui? Ela, não, é porque meus schedule de limpeza. Eu falei, meus schedule? Eu falei, mas 320 mil. Eu falei, quanto que sobra disso aqui? Ah, uns 200 mil. Falei, 200 mil. Isso eu sei, quanto que sobra disso aí? Eu falei, como assim 200 mil? Eu falei, 200 mil dólares? Aí ela começou a rir, ela falou assim, ela falou assim, ai, ó bem, que engraçadinho. Eu falei assim, eu falei, que engraçadinho. Eu falei, não, porque eu tô trabalhando, me matando, falando inglês, gastando meu inglês, que eu nem tenho, pra ganhar, tipo, 30 mil no ano, 40 mil. Como é que você tá ali, pelo privado, tem ganho disso aqui? É... Não, eu juro que eu fiquei, assim, não desmerecendo o que eu apaixoneiro hoje. Eu tô falando assim, cara, como é que você tá ganhando dinheiro? Mas é o estereótipo, né? Aí eu comecei a ver, ela tinha um contrato de limpar o aeroporto, era 8 mil dólares. Um contrato de limpar o hotel, era 5 mil dólares. O outro, não sei o que, era 10 mil dólares. Quando eu sou maior, em um mês, dava 40 mil. Por isso que ela pôde, 30 mil, 28 mil, né? Os part-time que a gente fala, né? Os part-time que a gente pega. Aí eu falei assim, nossa, mãe do céu. Aí ela, não, fica calma, eu vou te dar um part-timezinho desse. Eu falei, part-timezinho desse? Eu falei, eu quero que você se conteste pra mim. Eu falei, porque eu tô limpando você, seu, seu, né? Assim, não fui mais educado que ela, mas eu imaginei. Eu falei, pô, mas se eu posso ter um imposto de renda de 300 mil, Por que que eu vou querer um part-time de 5 mil? É isso aí. É. Não que eu fui assim, muito ganancioso, mas eu falei, meu, eu consigo fazer, cara. Se eles conseguem sem inglês, sem muita coisa, eu falei, não, eu consigo. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu fui dormir, né, escaneei pra mulher, mas eu já queria... Depois que eu vi aquele negócio, eu fiquei doido. Eu fui dormir, eu fui dormir, meu, eu não conseguia dormir à noite. Eu só pensava naqueles 320 mil, 380 mil. Eu falei, meu, limpando o caso. Eu falei, como? Eu falei, como? Aí eu falei, meu Deus. Aí minha cabeça ficou assim, ó, né, pensando de como que eu vou pensar a mulher. Tanto dinheiro. E ela me falava mesmo, ah, porque o meu apartamento, esse é o, qual que é essa unidade nossa? Eu falei, unidade? Uma mulher tem um monte de imóvel no Rio de Janeiro, alugado, sei o que. Eu falei, gente do céu, como é que pode ter tanto imóvel? Claro, com tanto dinheiro que ganha. Sim. E é um casal que, assim, são muito simples. Não é coisa de luxar, de ter Ferrari, Porsche, nada. Mas tem muitos bens, muitos imóveis. E, assim, você não fala que eles têm o que eles têm, mas eles têm muito dinheiro. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Você é faxineiro. Você vai abrir minha empresa de limpeza. Como? Não sei. Falei, vou aprender o máximo que eu puder aqui e vamos embora pra... Vou ligar pra Carol. Não, aí foi isso que aconteceu. Escuta só. Aí eu peguei e falei, Carol, vou voltar. Aí ela, eu sabia. Ela me lascou. Ela tava aguardando aqui. Só esperando o momento. Ela tava esperando até fogos. Não, aí eu falei, Carol, vou voltar. Ah, mas a gente vai, a partir de agora, a gente vai virar faxineiro. Ela, quê? Ela, faxineiro. Ela começou a rir. Eu falei, Carol, a gente vai ser faxineiro? Eu não. A primeira coisa que ela falou, eu não vou ser faxineiro. Mas você vai ser faxineiro assim. Você vai ser faxineiro assim. Aí ela falou, você nem sabe nem pra casa. Eu falei, mas eu vou aprender, minha filha. Custe o que custar, porque essa mulher aqui tá ganhando. Ah, isso é mentira. Eu falei, que mentira? Eu vi o papel. Eu escaneei pro contador os papéis. Você tá falando sério? Eu vi o papel.